Em todos os setores as coisas vão se modificar muito, né? E basicamente, na moradia e nos edifícios, onde a gente compartilha áreas comuns, tem uma aproximação muito maior, a própria logística interna, elevadora, etc., faz você conviver bastante, eu acho que vai ter uma mudança bastante estrutural, ou seja, vai estar ligado aí a procedimentos novos desde os adolescentes, crianças, os idosos, como a gente fala, acho que a solidariedade está saindo como o grande ganho nessa história. E outras coisas, que é a liberdade, a liberdade digital, o digital deixou de ser uma opção para dizer que você é moderno, que você é mais legal, que você é... Não, o digital trouxe a liberdade, a liberdade de escolha da pessoa poder fazer aquilo que ela tem que fazer no horário que ela pode, que ela gostaria de fazer, que ela está na casa dela, e essa necessidade agora ficou latente. Um exemplo é a Assembleia Digital. A Assembleia Digital, a gente começou a utilizar durante a pandemia, e a gente já tinha desenvolvido um pedaço, mas chegamos na pandemia, ela se instalou, e o mais engraçado é assim, ninguém está aqui, ninguém é assim, é unânime quase, ninguém mais quer fazer a presencial. A Assembleia de Condomínios era muitas vezes um espaço de brigas, de discussão, e virtualmente as pessoas acabam sendo mais polidas. E aí vem muito mais gente, ou seja, triplicou a tesão de moradores na Assembleia, as pessoas participam muito mais, porque elas fazem isso na casa delas, enfim, tem todo um conforto envolvido nessa história, se às vezes você está no escritório e não dá tempo para chegar em casa, você já faz, pelo digital você participa da mesma forma, enfim, eu acho que tem inúmeras coisas que vão aparecendo assim a cada dia, e a gente está tendo a oportunidade de ir colecionando isso e transformando isso num processo muito mais definitivo do que a gente mesmo imaginava. Foi realmente, você vê, nós já fizemos mais de 1.500 Assembleias Digitais nesse período, uma coisa que a gente não esperava de jeito nenhum, e todas elas com muito público, muita audiência.